Canal Bora Pescar no RN trazendo mais um vídeo para você. Esse vídeo é sobre linha. São vários questionamentos que nós anotamos aqui na nossa agenda de comentários. E a gente vai tentar responder e vamos falar sobre linhas. Então, segue o vídeo. Então, como foi proposto, a primeira pergunta que eu anotei, o pescador perguntava quais linhas eu utilizo. E nesse vídeo, a gente vai fazer aqui um levantamento desde esses 20 anos que a gente pesca, faz pesca praia, não sei se são 20, 15, não sei, que a gente vem realizando pescaria. Eu já tenho canal há dois anos e já faço filmagem já há uns seis anos, cinco anos. Então, a gente tem alguns registros de cinco anos para cá. mas que a gente pesca na praia, a questão dos 13 anos. E que eu pesco desde criança nos rios e lagoas por aqui. Então, quando eu fiz essa opção de estar pescando na praia, a primeira linha que eu utilizei foi esse tipo de linha aqui. Inclusive, eu tenho aqui. Estou pegando aqui, certo? Aqui são linhas, dessas linhas básicas que são linhas nalho. Logicamente, eu comprava nos tubinhos pequenos. Tubinho, não. Quando eu iniciei a pescar, nas lagoas de rios, a gente comprava essas linhas por metro. A gente ia lá na mercearia onde vendia e dizia, me dei dois metros de linha, linha 50, que era pra pescar, ou linha 0,30, pra pescar cará, atrair, essas coisas. E eu fazia o empate, o estrofo, eu tenho aqui, aquela parte que fica acima do anzol, a gente fazia, pra pegar cará e piaba, a gente fazia com os fiozinhos que tem dentro da energia pra empatar no anzol. Então, a primeira linha que eu comecei a utilizar em molinete foi esse tipo de linha aqui, que hoje eu não utilizo mais, e eu vou explicar porquê. Aqui eu tenho aquela 0,50, essa 0,35, essa 0,25, e eu tenho vários tipos de linha, e eu tinha outras linhas melhores dessas daqui também, inclusive os caras que fazem as tarrafas, de vez em quando, vem aqui e dá uma pegada aí, uma tarrafa pra arremendar, e levo. Mas eu não utilizo mais ela. Mas porquê que eu, já vou explicando aqui, porquê que eu tenho essa linha? Eu moro no interior, e às vezes a gente não vai, aqui não tem onde vende linha de pesca. E às vezes, por uma ocasião e outra, a gente tá sem linha, tem um molinete, ou deu um problema, então eu tenho essa linha de reserva. Hoje eu já não utilizo ela mais, eu percebi que essa linha, a memória dela, é grande, e ela, ela, ela deixa aquela rosca mais rápido, do que essas linhas, que são apropriadamente pra pesca, e que é diferenciada. Então esse foi o primeiro tipo de linha que eu utilizei. E eu utilizo ela aqui ainda pra isso, pra fazer, alguns tipos de, 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 chicote e tal, então eu tenho sempre, eu tenho esse tipo de linha. Depois, eu comecei a utilizar, uma linha, que eu comprei, na China, que eu não, não gostei muito, porque lá, tem linha boa, e tem linha média, e como as coisas, eu não, eu não entendia muito de linha, então eu terminava trazendo alguma linha, que não era de acordo, com o que eu queria. Hoje em dia, vou partir aqui, hoje em dia, eu uso uma linha, que chama Max, e utilizo essa daqui. Ottoni, essa aqui, Platino, eu uso da linha Max, eu não tenho dela aqui, mas eu uso também, a linha da Ottoni. Inclusive, eu falei de vários ultimamente, eu acho que da Ottoni, eu falei alguma coisa aqui, tem um vídeo aqui, no canal sobre a Ottoni, que é uma, uma empresa, é, que fica em Cidade do Leste e tal, então eu utilizo essa Platino, essa aqui é uma 030, eu tenho dela 020 também, e eu utilizo essas em alguns molinetes longos, eu utilizo essa linha aqui, então hoje, a linha Nylon, que eu estou utilizando, é uma Max, que já está lá na, na, no molinete, e tem um com essa aqui também, uma com 020, com essa linha da Ottoni. Porque eu tenho alguns molinetes, eu tenho algumas varas também, então, para facilitar, eu já, eu já deixo os molinetes com a linha. Se você observar aqui também, aqui onde eu estou filmando acima, também é onde fica as varas, então eu deixo guardadas as minhas varas aqui, tem uma, duas, três, ali, e, eu também tenho os molinetes, inclusive, tem alguns do lado aqui, certo? Então, eu hoje utilizo essa linha, na linha normal 030, 025, e 020, é, nesse, nesse, nesses molinetes, que estão aqui do lado, que você está vendo, essa linha, é uma linha, da Kroll, certo? Eu tenho aqui, dois molinetes com ela, dois, três, tenho três molinetes com ela, e, essa linha, é boa, certo? Ela é uma linha, de baixa memória também, é uma linha fortíssima, e, além de deixar, o molinetes, vistoso, né? Deixar o molinetes, bonito. Porém, eu constatei, um, um problema, que, se você, não souber pescar, prejudica a sua pescaria, essa linha, é uma linha pesada, certo? Então, você tem, eu utilizo, uma linha 020, dessa daqui, da Kroll, 025, ela é fortíssima, certo? Essa linha é forte, eu estou aqui, com a 037, essa 037, essa 037 aqui, cortou a mão do pescador, e não quebrou lá, então, essa linha é boa, mas ela é pesada, então, na última pescaria, que a gente foi, o basto, estava com esse molinete aqui, não dá para ver, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o molinete, vai, está, está engatado, ele estava com aquele molinete lá, com essa linha, essa linha, é uma 037, certo? Como estava ventando, e ela é uma linha, um pouco pesada, fez uma barriga muito grande, certo? Fez uma barriga grande, então, essa linha, com o vento, você tem que estar com a linha, 020 ou 025, e ela, arrasta, qualquer peixe, você com a linha 030, dessa daqui, pode colocar peixe, de 3 kg lá, que você tira, por quê? Porque vai ter o arranque, lá, e você não vai, trazer o peixe, malucadamente, você vai trazer, trabalhando o peixe, então, essa aqui, uma 037, que, eu acho que tem só um molinete, com essa linha 037, as outras são 030 e 025, é uma linha, boa, então, essa é uma linha, que eu utilizo, é, linha Fibersoft, da Crown, essa, é uma linha, que eu utilizo, certo? que está nesse molinete, mas tem uma coisa, que é muito importante, já se inscreve, no nosso canal, deixa aquele like, ativa o sininho, porque aqui, você tem, dicas de pescaria, pesca praia, a gente diz, onde pesca, a gente dá dicas, dos pesqueiros, são várias playlists, vá lá, e visite, nossas playlists, canal Bora Pescar no RN, é o canal, do Rio Grande do Norte, segue o vídeo, outra linha, que está nesse molinete, que tem um molinete, aí também, inclusive, eu só tenho, é, esse, esse tubinho aqui, essa aqui é, 016, certo? é uma linha, de multifilamento, essa linha, ela tem aqui, a aba importada, a aba Super Po, Japão Fiber, eu nem lembro, quando eu comprei, mas eu vou comprar, uma 020, essa aqui, eu vou comprar, uma 20 e uma 16, essa linha, é boa toda, forte, eu utilizo, de multifilamento, que eu não gosto, de pescar muito, na praia, com multifilamento, mas eu utilizo ela, inclusive, esse vídeo, abaixo, pegou, um, eu vou, tá postando aqui, pegou um bagre, de mais de um quilo, e arrastou, normal, linha 016, multifilamento, então, essa é linha, que tem, nos meus bolinetes também, eu tenho dessa linha, então, eu estou utilizando, dessa linha também, certo? Então, já foram, é, três linhas, e outra linha, que eu estou, que eu utilizo, sempre, certo? é essa aqui, ó, essa linha, é uma linha, Vets, da Marina, é Vester, Vester, da Marina Sport, e, essa aqui, é, 62 milímetros, certo? Eu tenho ela, 50 e 62, pra que, que eu utilizo? Essa linha é cara, hoje, essa linha, é, no mercado, ela, ela está mais de 100 reais, um tubo desse, então, eu só utilizo ela, pra pernada, por quê? Porque ela tem pouca memória, certo? Ela, a memória dessa, dessa, dessa linha, ela, ela, é boa, ela é uma linha, que ela é a linha mais firme, então, ela, ela, ela aguenta mais o anzol, esticadinho, sem ficar, fazendo aqueles cachinhos, então, eu utilizo, as pessoas utilizam ela também, pra arranque, mas, eu não utilizo, o arranque, eu estou utilizando, 0,50, dessa linha, normal aqui, que a gente, que eu falei, aquela linha que, eu não utilizava, então, essa é uma linha de fogo carbono, é outra linha que eu utilizo, apenas, para fazer, pernada, e ela, é boa, quem puder, comprar essa linha, ela é 100% fluncarbono, certo, então, ela é bastante firme, tanto assim, eu coloco a 50, nos anzolzinhos pequenos, e coloco, essa 0,62, nos anzolzinhos, maior, inclusive, você tem, falando de linha, você não adianta, colocar uma pernada, muito grande, até porque, eu estou procurando aqui, para ver se eu vejo, alguns dos, dos meus, é, chicote, porque você tem aquele, geral, eu utilizo mais, bico de pato, no chicote, e se você utiliza, uma linha muito grossa, você fica com dificuldade, de passar, lá no bico de pato, então, para você, que fez pergunta, se eu não respondi, pode, é, comentar de novo, se você não comentou, ainda no nosso canal, pode comentar, pode perguntar, à vontade, então, essas são as unhas, que eu utilizo, e, fica aqui, o abraço, e boa pescaria, do canal, Bora Pescar no RN, no canal do Rio Grande do Norte, valeu, e, tamo junto, Bora Pescar no RN, e, 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 Legenda Adriana Zanotto